E se eu e se eu morrer, e se eu morrer, e se eu morrer. E se eu morrer, e se eu morrer, e se eu morrer. E se eu morrer, e se eu morrer, e se eu morrer, e se eu morrer. E se eu morrer, e se eu morrer, e se eu morrer, e se eu morrer. E se eu morrer, e se eu morrer, e se eu morrer, e se eu morrer. Obrigado.